Gente, ali ó, a aldeia indígena, e aquela lá é a Oca, o lugar onde eles fazem as reuniões, as tradições deles, então isso é uma aldeia na beira da estrada Vamos? E aí é... São Paulo? Tem uma escola indígena lá, é muito grande lá É a escola indígena Tamacaia, Tamacaia É o modelo de Oca, né? É a escola indígena? É a escola indígena Essas terras aqui são terras indígenas A primeira aldeia é a aldeia bananeira Tem duas lá pra trás Tinha mais duas? Mas desse lado direito aqui tem a primeira é a bananeira E a segunda é a Samaúma Aldeia Mas tinha mais duas, né? Era lá pra trás Esse tem É, e na aldeia E a na lá A gente acha que tem Que é ruim A gente acha que tem Obrigado por assistir. 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 Vejo, não sei o nome. Tem um parafuso gigante aqui na entrada da cidade. Um parafuso gigante. Agora aqui, deixa eu ver. Eita, eita, eita. Cozina. 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 E para esse lado dois braços Dois braços Trabalho Estamos no extremo oeste Do país Nossa, o Lima Última cidade aqui O Brasil O norte aqui, né? Quase com a fronteira aqui com o Peru O município de uma sulima ele fica a 25 km de Cruzeiro do Sul E 670 rio branco Capital Aí pessoal, esse é o aeroporto de Cruzeiro do Sul Ele tem o formato de uma oca Em homenagem aqui aos índios É uma localidade que contém bastante etnia indígena Essa aqui é a estrada que dá acesso a ele O que é a espécie? O que é o Mino é a espécie? É um bom perigão Música Aqui é um balneário, legal Marcos naturais Música Acreditei que esse é o famoso garabé preto Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. até a noite se vocês quiserem deixar não tem tem seis câmeras aqui e eu percebi que também tem wi-fi grátis ali né o wi-fi é grátis legal tu filmou as vitórias reges que a gente viu do outro lado até o verdadeiro ponto turista tem internet também de grato ninguém paga nada maravilhoso aí a árvore é bem grandona bem grossona meio que para abraçar ela precisa assim seis a sete anos para abraçar ela é uma maravilha é uma árvore bem grande então tá aqui fica é a nossa satisfação de ter vindo esse lugar espero que da próxima vez a gente curta mais né e faça o passeio com o senhor oi pessoal aí oi pessoal aqui é juruá rio croa alto juruá o rio é croa localidade alto juruá tem que passar informação não desinformação olha a vitória rédea oi